Oi meus amores, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, fazer um tourzinho pelas minhas tatuagens Recentemente eu fiz algumas tatuagens novas, então eu vim aqui mostrar tudo pra vocês Eu acho que no total eu tô com, sei lá, acho que 6 tatuagens mais ou menos Então é isso, eu fiz um takezinho aí pra mostrar pra vocês cada uma E assim, gente, nem sempre tem um significado, tá? E tá tudo certo isso, às vezes você só gosta do desenho e aí foi lá e fez tatuagem, tá? Tá? Então é isso, vamos lá, então já se inscreva aqui no canal, já clica em gostei Mais o quê? Ah, e me siga no Instagram também, né, gente? Que eu tô sempre postando tudo antes, sem ser quando eu faço uma tatuagem nova Eu sempre posto lá, que a tatuadora sempre me posta, me marca, eu já reposto logo E aí vocês sempre vêm primeiro do que aqui, tá bom? Então, bora pro vídeo Bom, vamos começar A primeira tatuagem que eu fiz foi essa do avião, que foi aqui no pulso Avião junto com um coraçãozinho, como se um avião estivesse carregando assim o coração E essa tatuagem foi uma tatuagem que, aliás, ela é uma tatuagem que é muito especial pra mim Porque assim, primeiro que foi a primeira tatuagem que eu fiz E segundo, porque pra mim ela foi difícil de escolher, sabe? Eu queria muito fazer uma tatuagem Mas eu ficava naquela de, ai, com medo de doer E também não sei exatamente o que fazer Então eu vi esse desenho e eu gostei bastante Porque pra mim, é... Eu gosto muito de viajar Então o avião remete muito a essa questão de viagem E o coração é que, gente, eu sou inteira amor, assim, entendeu? Então, é isso E também eu associi muito essa tatuagem à liberdade E aí depois eu também faço uma outra tatuagem, que também é isso Mas enfim, é... Então assim, eu associi muito à liberdade, sabe? Então, pra mim é isso A segunda tatuagem foi a do pescoço Foi uma rosa E essa tatuagem é muito, muito especial Porque eu acho lindo o floral Tanto que vocês vão ver que eu tenho outro floral E eu gosto muito de rosa Já quero tatuar outras também, inclusive E eu queria muito fazer uma tatuagem no pescoço Então eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou fazer essa rosa no pescoço mesmo E assim, antes que eu tava pensando na tatuagem, né? De fazer a rosa Eu pensei em vários lugares, gente Eu pensei em fazer aqui na mão Pensei em fazer aqui no braço No antebraço Só que eu queria muito uma tatuagem no pescoço Então eu falei, vou fazer essa tatuagem no pescoço E, ah, em relação à dor, né? Já falando com vocês Essa tatuagem aqui, ó, doeu um pouquinho só Pouca coisa, porque ela foi bem rápida Essa daqui doeu mais ou menos Em alguns pontinhos assim Que doíam um pouco mais Mais suportável A terceira foi essa liberdade Eu acho que eu fiz no mesmo dia, se eu não me engano Foi, eu fiz no mesmo dia que a do pescoço Eu escrevi liberdade Porque essa palavra significa muito pra mim E assim, gente, eu realmente não vou Ficar explicando muito, assim, né? Entrando muito em detalhes Porque eu acho que é uma coisa muito pessoal Mas vocês já viram aí que eu sou uma pessoa bem livre E eu gosto de tentar passar isso pras pessoas, sabe? Não só viver a liberdade Que é uma palavra pra mim muito forte Então eu não só vivo isso Como eu também gosto de passar isso pras pessoas Que estão à minha volta, sabe? Tanto questões de relacionamento Quanto questões de amizade Porque também é um relacionamento, né? De amizade Então, enfim, a família e tudo Eu gosto muito de passar esse sentimento de liberdade Nada muito preso Eu gosto de... Resulta Ser livre Enfim Aí foram as tatuagens maiores Eu fiz esse daqui O floral do braço Eu queria muito o floral E eu queria que fosse no braço Porque eu já quero fechar o meu braço E aí eu fui e fiz esse floral Que eu achei lindo, lindo, lindo Maravilhoso E aí no mesmo dia Eu escrevi aqui Na mão Na mão não, né? Aqui um pouco, aqui abaixo do floral Eu escrevi Ouse amar Porque Eu já falei com vocês, né, gente? Que eu sou inteira de amor E eu acho que você amar alguém É uma ousadia Então Ousem amar, tá, galera? Tá, aí a última tatuagem Foi essa mulher aqui No antebraço Então, eu queria muito ter o desenho de uma mulher No meu corpo Uma tatuagem E inclusive eu vou fazer outras Porque eu já tenho também outras ideias Assim, como eu quero planar de fechar o braço Eu quero fazer também uma mulher Talvez aqui Mas enfim E aí eu gostei muito Dessa tatuagem Porque ela tá, tipo, assim, sabe? E a cabeça dela Tem várias flores Então juntou O que eu queria Que era a questão de ter Um desenho de uma mulher no meu corpo Quanto Com o floral Que eu já gosto E essa questão de ter Um desenho de uma mulher no corpo É porque Eu sou muito fã de mulher Gente Sempre os meus amigos As minhas pessoas que estão mais próximas Sabem disso Eu sou muito fã de mulher Eu acho que mulheres maravilhosas Fortes demais Encaram coisas, assim, absurdas E isso não é só questão de trabalho, gente É dia a dia, sabe? Você ser mulher Não só hoje em dia Como, assim, desde sempre É um desafio E querendo ou não, gente É um desafio ser mulher Então, assim Queria ter essa Essa questão aí Toda desenhada no meu corpo Então, gente Eu acho que foram essas as tatuagens Foi até que bem rapidinho, né? E, assim Eu acho lindo a tatuagem Eu sempre quis fechar o braço Só que eu não sei, gente Tinha alguma coisa que eu ficava Ai, não sei, tal Ah, em questão de dor Não falei, né? Essa daqui, gente Floral Doeu um pouquinho Em algumas coisas, assim Tipo, aqui no meio Doeu bastante Essa da mão aqui, ó Não doeu A Usa e a Mar Não doeu muito E essa daqui Do antebraço à mulher Foi a que, assim Foi pra deixar marcado mesmo Porque doeu muito Eu tava, tipo Sabe, assim Ai, socorro Que dor Essa aqui doeu bastante Então, gente Com as minhas tatuagens, assim Eu quis mostrar um pouquinho pra vocês Porque são muito especiais pra mim Eu penso bastante antes de fazer Mas também quando eu coloco na cabeça Eu vou lá e faço Então é isso Se vocês têm vontade de fazer uma tatuagem Alguma coisa, gente Vai lá, entendeu? Vai, pega e faz Mesmo se tem significado Ou se não tem Eu acho legal E outra coisa Essas tatuagens Eu sempre gosto de olhar pras tatuagens E falo assim Caraca Essa sou eu, sabe? E eu acho que não é que Eu nunca disse assim Ah, essa sou eu Mas hoje em dia Quando eu olho as minhas tatuagens Eu olho as coisas E eu falo Caraca Essa sou eu Isso me representa Isso significa, sabe? E principalmente as frases Liberdade, a Usa e a Mar São duas frases que Uma palavra e uma frase Que, assim Eu me vejo Eu olho e falo É, sou eu Você vai ver E vai me reconhecer Então é isso, gente Espero muito que tenham gostado desse vídeo Assim que eu fizer novas tatuagens Eu venho aqui mostrar pra vocês Acompanhe também o canal Porque eu tô sempre postando vários vídeos E no Instagram, né? Como eu falei Eu sempre posto tudo antes, tá bom? Se inscreve aqui no canal Clique em gostei Porque eu tenho certeza Que você gostou desse vídeo Comenta aqui embaixo também Se você tem vontade De fazer alguma tatuagem Se você tem tatuagem Se você fez e se doeu Porque tem tatuagem que dói Então é isso Um beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau